oi gente tudo bom então hoje o vídeo vai ser muito especial deixa eu explicar pra vocês o que está acontecendo eu mas 12 produtores de ASMR que eu vou deixar o link de cada um aqui embaixo no box de descrição fizemos um amigo secreto de 13 como eu já falei incluindo eu produtores de ASMR fizemos amigo secreto e nesse vídeo eu vou estar abrindo o meu presente chegou pelos correios já tem um tempinho mas como eu fiquei muito curioso eu já estou gravando antecipado e esse vídeo vai sair juntamente com todos os outros no dia 21 que no caso é hoje pra vocês mas pra mim que estou gravando ainda é dia 12, 13 então tá deixa eu explicar eu vou abrir o presente e vou descobrir quem que me pegou e depois eu vou dar dica pra vocês pra vocês tentarem descobrir quem que eu peguei e pra vocês irem no canal ver o presente que eu dei pra essa pessoa então vamos começar que eu estou muito curioso eu acho que vocês deveriam ver todos os vídeos que tem são bastante mas eu acho que vale a pena curiosidade eu estou louco pra ver todos pra ver quem pegou quem e pra saber quais presentes as pessoas ganharam eu vou abrir o meu agora independente do que tiver aqui dentro tenho certeza que eu vou ficar muito feliz e eu estou muito curioso pra saber quem que me pegou tem uma tesourinha aqui vou tentar fazer não muito barulho tá eu vou ficar muito feliz e eu vou ficar 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 feliz e Foi muito legal participar desse amigo secreto Ou amigo invisível, dependendo da sua região Eu gosto bastante de participar desse tipo de brincadeira Só que falta eu me furar com a tesoura aqui Vai ficar um ASMR bonito Não sei se eu consigo abrir Tá bem lacrado Eu acho que eu consegui abrir Ai 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 Falta um pedacinho Eu vou rasgar tudo que eu tô ansioso Deu uma trancada aqui no durex Paciência, calma Agora foi Agora foi, agora foi, agora foi O que será que será que tem aqui? Tem mais um embrulho Olha aqui no durex Olha aqui no durex Vamos abrir, né? Se ficar muito barulho nessa parte Eu Talvez tire Abaixo o som ou tire Ou corte Porque essa fita faz um barulhão E é pra ser um ASMR Então Vamos tomar cuidado Ai 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 O que será? Tô com vontade de arrancar Eu tive que cortar porque O cachorro começou a latir Se ele começar a latir novamente Talvez eu deixe Porque senão Vou ficar fazendo vários cortes Mas vamos continuar Tá muito, muito Mais uma embalagem Gente, o que será que tem aqui dentro Eu gosto de receber presente Fica ai a dica Pro meu aniversário Tá longe É só em agosto Não vão dormir antes de ver meu presente Tchau 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 É um cartãozinho, vamos ler o cartãozinho. Ele faz um barulhinho, não sei se era pra ter uma música de Natal, ou se tá com mau contato. Tá com mau contato, mas é uma música de Natal e eu vou tentar arrumar. Eu tô super empolgado. Vamos ler a carta, tem uma carta? Tem uma carta? Então, eu vou ler pra vocês agora. E aí Maicon, aqui ó. E aí Maicon, você é um cara muito sagaz, hein? KKK. Nunca enviei presente e nem carta. Espero que não esteja tão ruim assim. Boas festas pra você e sua família. Feliz Natal e um ano novo que os seus desejos se realizem. E almeje... Ah tá, alcance. Almeje. Alcance seus objetivos. Estou me sentindo um... Uma garotinha. Estou me sentindo uma garotinha enviando uma cartinha de amor. Mas valeu. Espero que goste do presente. Abraço. I love you. Porra. Eu vou ficar vermelho. Mas se eu ficar vermelho é por causa da camiseta e da touca, tá? O meu amigo secreto é o Paulo do Imagine a Cena. Eu fiquei muito feliz que o Paulo me pegou. Me pegou no amigo secreto. Porque depois dessa declaração... Não sei não. Valeu, Paulo. Eu não te conheço há muito tempo. O seu canal eu não conheço há muito tempo. Mas... Depois que eu comecei a acompanhar, tipo... Gostei muito. Você é um cara muito... Muito fera. Muito... Tipo... Essa tua sacada de fazer paródias de ASMR. Foi sensacional. E... Eu fico muito feliz... De fazer parte dessa família ASMR. De... Ter te conhecido. Muito obrigado. Vamos ver o seu presente agora. Só pelo cartãozinho e pela carta já valeu. Estou muito feliz. Mas... Tenho certeza que tem coisas aqui que eu vou... Adorar. Não acredito. Sensacional. Primeiro eu quero deixar vocês com água na boca, tá? Não é um não, tá? Não é só um não. São dois. Esse aqui é o meu chocolate preferido. Ele deu dois... Duas barras de chocolate. Shot. O Paulo realmente quer que... Eu me apaixone por ele. Primeiro uma cartinha de amor. Depois... O meu chocolate preferido. O meu chocolate preferido. E não é só isso, óbvio. Tem muito mais coisas aqui. Um acinetinho. Eu acho que eu vou tentar fazer essa acinetinho. Um ASMR com essa acinetinho. Só que agora não. Porque eu tenho que aprender a usar ela. E pode ser que ela faça muito barulho. Demais, porra. Era um presentinho. Só ele me deu muito presente. E uma... Caralho, velho. Sensacional. Pô, eu tô muito feliz com esse presente. Calma, deixa eu não conter aqui. Porque foi muito mais do que eu esperava. A minha série favorita... É... Vikings. Ele me deu uma camiseta. Do Ragnar. Tipo... Eu sou muito fã desse cara. Muito fã mesmo. Tipo... No low... Não sei se vocês... Alguém joga low aí. Eu jogo... É... League of Legends. E o nome do meu... Personagem lá é... Ragnar Lodbrook. Que é o nome desse carinha. Do Vikings. Paulo. Eu não tenho palavras. Sério. Tô muito feliz. O tempo até eu acho que já passou. Já esgotou. E eu ainda tenho que falar do meu amigo e... Depois eu te agradeço no privado. Porque eu tô... Tipo... Muito feliz. Muito, muito mesmo. Deixa eu me conter. Paulo. Depois a gente conversa. Eu quero... Finalizar esse vídeo. Porque eu tenho que falar sobre o meu amigo secreto. Quem eu peguei. E... Eu tô até... Meio desnorteado com... Tanto presente legal que eu ganhei. Sensacional. Deixa eu respirar. Vou fazer um corte agora no vídeo. Pra voltar e falar do meu amigo secreto. Voltei pessoal. Então... O meu amigo secreto... Voltei com a camiseta do Ragnar. Eu vou usar muito essa camiseta. Pode ter certeza. É... O meu amigo secreto... É uma pessoa sensacional. Eu conheci há pouco tempo. Não conhecia. É... Mas... O vídeo é um homem. Tá? Eu vou eliminar todas as mulheres que estão participando. Mas também tem bastante homem. Então... Ficou até mais fácil de vocês descobrirem. Mas... Essa pessoa... Os vídeos dela... Tipo... Tão me ajudando muito. Muito mesmo. Nessas últimas quatro semanas. E... Depois que vocês souberem quem é essa pessoa. E vocês verem. Dê uma olhadinha nos vídeos dele. Que vocês vão ver o quanto essa pessoa é sensacional. Muito inteligente. E... Foi um prazer ter conhecido ela. E tenho certeza que a gente vai conversar muito ainda. E... Se tornar mais amigo do que a gente já tá se tornando. É... Deixa eu ver mais que dicas que eu posso dar sobre meu amigo. É... Todas as dicas que eu tô pensando na cabeça. Se eu falar vocês já vão sacar na hora quem é. Ele tem um canal há mais tempo do que eu. É... E... Todo esse tempo eu só fui conhecer agora nos últimos... Três, quatro meses. Então... Eu lamento muito não ter conhecido antes. É um cara, como eu já falei, sensacional. E eu vou deixar vocês fuçarem aí. E procurar quem eu peguei. Essa é a dica que eu deixo. Tô muito feliz com meus presentes. Porque foram mais de um. Paulo, eu queria que vocês estivessem aqui pra gente compartilhar esse chocolate aqui. E dar umas risadas. Contar umas piadas. Que eu sei que tu também gosta de comédia. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Fiquei muito feliz com o presente. Espero que o meu amigo fique feliz com o presente que eu fiz. Com muito carinho. E... Que eu dei com muito carinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse ASMR especial. Feliz Natal a todos. Boas festas. Que... Aconteça tudo de melhor na vida de vocês. Um super, super beijo. E tchau.